A alta no gás de cozinha já acumulou mais de 3% este mês. O preço dos combustíveis também tem impacto direto nesse item tão essencial que já está custando em média 104 reais aqui no DF. A rotina dessa hamburgueria é quase a mesma todos os dias. Chapa bem quente e uma correria para garantir a qualidade na entrega dos alimentos. Tudo isso com muito gás de cozinha. O problema é que ele se tornou um vilão na vida de muito chefe. A nossa grande preocupação é de não repassar para o cliente. Porque tudo que aumenta se a gente repassar para o cliente, infelizmente, vai ficar inviável. O que nós temos feito nesse momento é treinamento, adequações para não repassar. Não tem o que fazer. Há mais de 3 anos, o Alexandre investiu na troca de todos os equipamentos elétricos da cozinha por outros que funcionam apenas a gás. O objetivo era economizar, mas o ajuste no orçamento acabou virando rotina nas lojas. A gente já está há um bom tempo sofrendo e percebendo que está começando a ficar caro. E agora ficou muito caro e realmente impacta em qualquer operação de alimento, de alimentação, qualquer restaurante, lanchonete, qualquer food service. Está sofrendo com certeza com esse aumento. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o valor do gás de cozinha voltou a subir na semana passada e já teve alta de mais de 3% no mês de outubro. Um dos principais motivos é o valor dos combustíveis. O jeito é pesquisar e preparar o bolso, já que em algumas regiões do Distrito Federal, o valor do gás pode chegar a R$ 125. Mas, de acordo com o Sindicato das Empresas Transportadoras e Revendedoras de Gás do DF, o valor médio do botijão está em R$ 104. Além disso, os preços dos insumos e do custo com manutenção também elevaram o valor do gás de cozinha. Os custos praticamente dobraram. O receio é perder clientes e precisar aumentar o valor dos produtos finais. Para isso não acontecer, vale até contratar uma consultoria e buscar formas de economizar no gás. Tem que existir o horário certo para ligar a chapa, a proporção correta de gás. Por exemplo, na hora que vai fazer o fechamento, verificar se está desligado ali o gás. Há também a proporção do gás da frutadeira. Então, com esse treinamento e algumas fichas, alguns formulários que a gente coloca no local, o funcionário consegue olhar ali e saber exatamente qual a temperatura que ele tem que ter. A gente consegue amenizar aí esses efeitos negativos que estão as altas do gás.